Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é um vídeo muito bacana, vou muito feliz em fazer esse vídeo Porque esse é o vídeo em que eu vou montar o meu novo PC Que vocês podem chamar de PC Gamer, tá? Então eu vou montar meu novo setup, meu novo PC Gamer Exatamente, eu acabei vendendo a Z390M Gaming Eu fiz um vídeo separado, tá? Aqui em cima, falando sobre ela Minha opinião, se valeu a pena comprar Me arrependo um pouco de ter vendido, porque é uma placa com processador Que eu ainda tenho, que é durar durante um bom tempo Mas por aqui eu faço, não estava me atendendo 100% Para os upgrades que eu estou fazendo agora Foi interessante fazer essa nova aquisição e essa venda aí Vamos lá, o que a gente tem hoje, né? Para mostrar para vocês A gente vai montar um setup em que nós vamos trocar A placa-mãe processador e o nosso watercooler, né? Que eu tenho ali, inclusive a fan Então a gente vai utilizar 3 anos de garantia RGB Ó, garantia na caixa, 3 anos 3 anos de garantia RGB da Cougar Poseidon Elite ARGB 240 Um watercooler de 240mm Compatível com a nossa placa-mãe Que é do Socket 1700 O que mais? A gente tem esse Core 7 Que eu vou fazer um unboxing também 12700F Ele não tem vídeo integrado Então a gente vai continuar usando a GTX 1660 Super Que também estava venda, mas ninguém queria pagar o preço Todo mundo quer pagar barato Então vamos ficar sem placa de vídeo Porque é uma placa de vídeo muito boa Não quer pagar? Não vai ter E a nossa B760 Aorus Elite AX DDR4 Toma pra essa montagem, vou botar tudo aqui em cima E vocês vão acompanhar passo a passo Eu montando o meu novo PC Gamer A gente tem que começar Primeiro tirando o watercooler do PC antigo, né? Do setup antigo, o watercooler antigo Então essa chave aqui não funciona Essa é muito grande Pronto Essa vai funcionar A gente precisa tirar esse watercooler aqui primeiro Pra ter espaço Pra colocar o outro lá, né? Então a gente Desparafusa aqui Porque aí na hora de colocar ali Vai ser muito mais prático A gente encaixa a placa-mãe Não, acho que o watercooler eu vou botar por último mesmo Mas eu já vou deixar Off aqui Ó, a gente dá uma Não, tirei os parafusos Ó, tava empoeiradinho É, de vez em quando tem que dar Uma limpezinha aqui, ó Olha o tanto de poeirinha que tava no bichinho É, de vez em quando tem que dar Uma limpezinha Aqui um pouco de pasta térmica Poeira também Vou dar uma limpeza nesse aqui com álcool, né? E vamos dar continuidade aqui A gente primeiro precisa plugar Todas as coisas que a gente precisa na placa-mãe Então a gente tem aqui 32GB de RAM 16GB 3200 E 16GB 2666 Nós temos o nosso SSD M.2 da Samsung E o nosso SSD M.2 da Intel E aqui a gente pode usar Pra fazer um cable manage Mais eficiente Ah, e obviamente Tenho que plugar o processador aqui também Tá? E botar uma pastinha térmica nele Que vem ali, inclusive Com o watercooler Eu vou pegar essa caixa aqui Beleza Vou pegar essa caixa aqui Onde tem O cabo do Wi-Fi E a minha placa-mãe E a minha placa-mãe Eu vou botar ela aqui em cima, né? Ó, tem guia de instalação Aqui embaixo eu já tirei tudo Beleza Vou botar ela Vou abrir aqui de novo, né? Que eu fiz um unboxing pra vocês Vou pegar aqui Vou botar aqui em cima Maravilha, né? Deixa eu botar desse lado aqui Que eu acho que aqui vocês Conseguem ver melhor, né? Então eu tenho aqui a Minha placa-mãe Pra vocês assistindo A primeira coisa que eu vou colocar nela Pode ser o processador? Pode Com uma mão é difícil de fazer Eu vou apertar isso daqui É duro mesmo, ó Pronto Jogar assim Aí eu levanto Isso daqui E aqui eu vou Conectar o processador Acho que assim vocês conseguem ver Na moral Maravilha! Então vamos abrir aqui A caixinha do processador Ele sempre tem Uma setinha aqui Indicando O local certo O local certo De você plugar Então já achei essa setinha Né? Então a setinha é Bem aqui E aí é só você Largar ele, né? Então eu acredito Que a setinha é aqui Ele tem um cortezinho ali Aí é só você Largar ele Que ele encaixa Só Mas aqui não encaixou Então Agora encaixou, né? Aí você faz isso aqui Né? Calma aí Agora o medo Caraca Olha o medo Mas aí Se ele tem a setinha aqui É só botar aqui Tá certo É que ele nem anda Mas tem alguma coisa errada Aqui na realidade Deixa eu tentar botar Do outro lado Agora foi Eu tava botando errado Gente Aí aqui Faz aqui Que susto Isso aqui é duro mesmo, hein? Aí pronto Tá conectado Ah Achei A setinha aqui em cima Eu não tava vendo E aí tem outra seta aqui Espero que não tenha dado Nenhum problema Isso aí A gente vai ver na hora De ligar Maravilha Então agora a gente vai Instalar as Memórias E eu tava tentando Descobrir aqui Qual que era o Principal pro dual channel Já achei aqui É o DDR4A2 E o P2 Que ali na placa mãe Tem o First No manual No site Você não consegue achar o manual Complicadíssimo Então vamos lá fazer A instalação das memórias Eu só preciso achar Qual que é a memória Correta aqui Porque elas estão Com a mesma nomenclatura Mas eu tô achando Que são essas daqui Prontinho Quatro motos de memória 8GB a cada Ele vai rodar 2.666 Mas vou tentar fazer Um overclock na memória Se não der Tudo bem A gente troca As memórias 2.666 Por Mais duas De 8GB a cada De 3.200 MHz Agora a gente vai Instalar O SSD Dois SSD Na realidade Então a gente tem Aqui o da Samsung Eu sempre Abro ele aqui Sempre abro ele aqui Assim Cuidadinho Esse SSD Da Samsung Parrudo Aí eu tenho Que vir aqui Estarrachar Essa bagaça Aqui Complicado Tirar Isso aqui Plugar Isso aqui Maravilha Tá plugado Acho que Precisa Entrar Um bocadinho Mais Pronto Coloquei Aqui Aí a gente Só precisa Ó Toma cuidado Que ele vem Com esse plástico Aqui ó Tem que tirar Senão dá merda Cara Tem que ver Todos os plásticos Aqui Senão vai dar Um problema Isso Né Então vamos lá Aí ele encaixa Aqui Também Tem um encaixezinho Aqui Ok Botei o encaixe Vamos ver Se foi certinho Agora foi Aí é só apertar Pronto Tudo encaixado Direitinho Foi mesmo Foi Tudo encaixado E é isso Primeira parte Foi Aqui ó Nessa parte Aqui ó Tem um plástico Também Tem que tirar Tudo Senão depois Que isso aquece Gente Olha a merda Que dá Plástico Vou tirar Todos que eu encontrar Agora Que é Melhor Tem um aqui Também Esse eu não sei Como é que eu vou tirar Agora eu vou botar O segundo SSD Porque eu tenho O arquivo Nos dois Né Abrindo aqui Mais O SSD Eu tenho aqui Nos dois Ó Tudo bem Embaladinho Guardo tudo Bem Embaladinho Galera Inclusive Se vocês quiserem Comprar Meu I5 9600K Ele tá Guardadinho Bem Embaladinho Também Então ó Vou tirar ele Aqui Direitinho E aí Esse Ó Ele tem Um negocinho Aqui que você Abre Só meter A mão Aqui Dar uma Giratória E aí Você Habilita De prender Ele aqui Tá Vamos descobrir Aqui Como que eu Encaixo Esse NVMe Vamos ver Se é Assim Pronto Encaixei ele Direitinho Aqui Botei Isso aqui Aí Eu acho Que aí É só Virar Ele aqui Assim Dá Tipo Uma apertadinha Aqui Vamos ver Coloquei Ele aqui Assim Aí Eu dou Uma Apertadinha Ou não Você coloca Ele aqui Encaixa E aí Você vira Só ele aqui Pra dar uma apertadinha Aí A ideia É que ele Fique encaixado Aqui Complicado Tecnologias Aqui Não tá muito Verídico Pra mim Não Eu vou ter Que usar Outra coisa Porque é uma Dificuldade Isso aqui Galera Eu acho Que eu consegui Prender direitinho Isso aqui Agora Pra mim Não tá Muito firme Não Mas É isso Tem uma placa De caraca Tem uma placa De vídeo Pra botar Aqui Também Horas tensas Hein Já botei processador Memórias O SSD Aqui O SSD Aqui Vou plugar A placa De vídeo Agora E aí Depois de plugar A placa De vídeo Eu vou colocar Ele dentro Do gabinete E aí Depois de botar Dentro do gabinete Que eu vou botar O watercooler Então aqui Rapaze A nossa Galaxy Eita Já tô Quebrando tudo GTX 1660 Super Ela tem que conectar Aqui Ela bate Não acredito Não acredito Cara Não acredito Esse é o PCA16 Esse é o PCA16 Cara Ele fica muito coladinho Foi? Cara Foi Ele fica meio bamba Ah Óbvio né Que fica bamba Cara Ele fica muito colado Aqui do VRM É mó doideira Ele fica meio bamba Aqui Mas é isso Vamos deixar ele aqui E agora a gente vai botar Ela no gabinete Agora a parte mais difícil Mesmo Vai ser Encaixar ele aqui Direitinho né Rapaziada Placa pesada né Num espaço Pequeno Mas É o desafio Vamos cumprir Esse desafio aí Vou trazer isso Um pouco pra baixo Por enquanto Peguei aqui Ver se eu tirei Todos os plásticos Vamos Empurrar isso pra cá Agora eu preciso É de uma fonte Full modular Pra me ajudar Beleza Esse daqui Que eu tenho que jogar Pra cima Esse pra cá Um monte de cabo Pra cá Vai caber Tá maluco? Vai caber Essa é a parte Um pouco mais complicada Porque tem que encaixar O espelho aqui né Pronto Acho que foi Só um pouquinho Pra frente E um pouquinho Pra baixo Show Aqui Pronto Já achei Pronto Encaixou Já achei as furações Agora eu preciso só Fazer a conexão Aqui não vem O cabo sata Então eu prefiro Eu preciso usar As outras furações Que eu tenho Da outra placa mãe Ainda bem que eu guardei Os negócios Então tudo isso daqui É o que eu vou usar Tudo não né A maioria E vou dar preferência Pelos pretinhos Aí é só parafusar E depois eu faço As conexões Meu irmão Vocês não sabem A dificuldade Que foi botar Esse último aqui Meu irmão Caraca Fiquei 20 minutos Tentando botar O último parafuso lá Mas é isso Agora Tive que tirar A placa de vídeo Senão vai ser Muito mais difícil Até porque a placa de vídeo Fica aqui em cima Então eu vou botar A placa de vídeo Só agora Fica mais prático De botar aqui E fazer o encaixe Senão eu não conseguiria Parafusar a placa mãe É muito estranho Porque a placa de vídeo Fica muito coladinha Ali rapaziada É mó doideira E aí vamos lá Tem que ser tudo Muito bem calculado Senão dá merda Aí é aqui Agora é Deixa eu entrar Primeiro Calma Isso aqui Foi Encaixou Pronto Agora encaixou De verdade Agora eu só preciso Prender ela aqui Passar Que dificuldade Aí prende ela aqui Tem alguma coisa errada aqui Que cara foi Que cara foi Tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada aqui 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 Tem alguma coisa errada aqui Que cara foi tem alguma coisa errada e aí galera eu tô aqui na função ainda duas horas tentando montar o PC cara, olha só essa bagunça eu tô no watercooler agora tomando uma surra só bagunça as paradas ali em cima se eu soubesse que ia ser assim nem comprava o watercooler novo usava o coolerbox que vem no processador se eu soubesse que vinha eu comprei o watercooler justamente por isso 350 reais que eu poderia ter economizado mas enfim, acredito que vai ser uma boa parada vou ver se eu tento vender esse cooler aí novin vamos ver né como é que vai ser a parada galera, finalmente são 11h40 da noite eu comecei a fazer isso às 7h da noite finalmente eu consegui montar o setup cara, não quero montar computador nunca mais vou botar alguém pra fazer pra mim porque o bagulho é porra, me amarro mas porra, logística descobrir como é que entra gabinete pequeno ter que botar e tirar pé sai, é uma logística do caraca manual que tem o nome de umas coisas que aqui não tem e aí como é que faz? aí você tem que você tem que usar um conecto total e na placa mãe não tem e cara, é muito difícil é muito difícil é... guia de instalação é uma merda é muito ruim enfim, mostrar pra vocês como tá aqui então, ó, eu montei vocês podem ver os cabos aqui tá tudo aberto ainda eu fiz a montagem do bichinho não fiz cable management porque ainda preciso descobrir se eu conectei tudo errado se eu conectei tudo certo e tudo mais tá essa bagunça mesmo aí eu vou fazer a conexão aqui, né do cabo de força ainda tem que achar o HDMI pra depois se tiver tudo certo fazer o cable management amarrar esses cabos aí botar tudo clean pro negócio funcionar de verdade agora é a hora da verdade eu já desliguei o Mac eu vou deixar o monitor no DisplayPort DisplayPort já tá no DisplayPort agora eu vou ligar a fonte liguei a fonte tem uma piscada ali agora a gente vai ver a real ligou ligou aí ele tá buscando o computador ligou ó as luzes ó as luzes vamos ver vamos ver primeira inicialização ó o somzinho morrer vamos ver DisplayPort tá buscando ligou ligou rapaziada ligou rapaziada ligou caraca graças a Deus mané ligou ligou o PCzão olha eita calma aí ele ainda tá ligando devia ter sido mais rápido mas olha só os RGB os RGB tão funcionando ó caraca ó tá preparando o dispositivo preparação dos dispositivos preparação dos dispositivos o que será que é isso? preparação ligou rapaziada olha isso é meu PC graças a Deus deu tudo certo deu tudo certo demorou pra ligar eu acho que na primeira vez é assim mesmo tá tudo aqui tudo meu ai graças a Deus vocês não fazem ideia é obviamente o mouse tá conectado em outro lugar conectei o mouse no USB qualquer caraca calma aí would you like to download and install the gigabyte control center GCC GCC is a software platform that can help you manage and download the latest updates if you cancel the download you can find the CGGIGABYTE on the official website eu não vou instalar porque tá sem internet agora eu vou testar a antena Wi-Fi dele vou abrir a anteninha aqui a Wi-Fi mais prático né vou usar esse PCB deitado rapaziada esse RGB não dá nem pra vir cara eu só comprei esse watercooler era RGB porque por causa da potência dele de resfriamento agora eu descobri que eu nem precisava ter comprado teria sido muito mais prático se eu tivesse usado o cooler box dele mesmo mas enfim comprei vou tentar vender esse cooler box aí essa é a anteninha vou usar o gabinete deitado também pra não pesar na a placa de vídeo e é isso rapaz por que que eu fiz isso eu nem precisava ter feito isso eu tô tão alucinado rapaziada mas tô tão feliz muito feliz muito feliz espero que vocês fiquem felizes também com essa conquista espero que isso possa incentivar vocês também a conquistarem as suas coisas e eu quero saber de vocês o que vocês estão achando desse vídeo né se vocês tem uma placa dessa um processador desse quem me acompanha mais tempo aqui sabe qual foi a luta pra conquistar né a anteninha maneira vou tirar esse plástico aqui né vou tirar todos os plásticos agora tentando tirar esse aqui que tá conseguido tá difícil dos dois lados maneirinha essa antena eu tenho uma aqui que é mais prática provavelmente eu vou não vou usar isso daqui depois não mas vamos ver se for uma velocidade maneira tem escrito AORUS aqui bem bacana vou instalar ali ó a antena a gente instala aqui na parte de trás é eita ele tem um imã rapaziada mó da hora não sei se vocês viram ele tem um imã aqui ó agarrou muito da hora e aí vou coisar isso daqui são essas duas o problema é só ficar pegando nesses cabos aqui né vamos ver se vai funcionar rosqueei um rosqueei o outro vamos ver de qual é conectar aqui bluetooth wi-fi que é bluetooth será que essa antena é bluetooth não conectada ó ele tá ele tá waiting for connection ela não é aquele é bluetooth rapaziada acho que é isso deixa eu ver aqui o que contém na caixa deixa eu achar aqui calma aí calma aí não na real isso aqui é uma antena de wi-fi mesmo aí eu vou ter que ver de qual é da configuração aqui waiting for connection inicio temas então aquela antena é de wi-fi mesmo só que eu não tô achando lugar aqui pra wi-fi bluetooth ele parece que tem mas eu queria conexão com a internet não tá acessando mas ó pelo menos vamos ver tô com todos os meus arquivos meus dois SSDs e meu HD rede internet configurações avançadas de rede são de internet adaptadores de rede conexão de rede bluetooth 2 ethernet configurações é eu quero conectar a internet enfim eu acho que eu vou ter que primeiro acessar a internet pra depois instalar os drivers pra conseguir usar essa antena aí então eu vou conectar a antena que eu tenho ali e ver como é que vai ser do rolê pronto rapaziada eu conectei a minha antena ali é eu não sei se eu preciso ter um cartão interno pra pra usar essa antena bluetooth essa antena de wi-fi eu não sei realmente se isso é uma antena de wi-fi né tem que parece mas enfim é consegui ligar tudo tô instalando os negócios da gigabyte gente aqui agree finish cara é muito rápido surreal aí eu vou entrar aqui nas configurações pra ver é o sistema uai tá dizendo que o meu Windows não tá ativado a caraca que doideira vou tentar resolver isso de novo mas ó já reconheceu a placa mãe tá com um nome novo vou renomear aqui o nome do meu PC né mas é isso rapaziada espero que vocês tenham vou reiniciar depois espero que vocês tenham gostado do vídeo agora como eu tô acostumado a usar o Mac tá mais a rolagem tá diferente aqui é é o hardware foi alterado e aí ele desativou meu meu Windows mó vacilação vou ter que resolver isso depois enfim espero que vocês tenham gostado aí consegui resolver tudo esse é meu novo PC Gamer é se inscreve deixa seu like convida deixa seu comentário e bora pra um próximo vídeo um abraço que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado